Música Vocês são estranhos e velados? Não é uma cidade tão xerife Já nos viu antes? Não, tem estranhos, não acha? Estão saindo? Oh não xerife, não estamos Passará um mau pedaço sentando-se hospedado no hotel Estão a estas horas, vamos pagar o que tal a hora dele? Está vazia, porta aberta Terão camas limpas para a noite Ora, é bondade sua, muita bondade O senhor Lewis, o senhor Ferner e eu Pensamos que o senhor fosse como o resto desses xerifes de cidades pequenas Com medo de sombras e pronto a atirar ao primeiro ruído Meu nome é Matt Sacco O meu é Johnny Ringo Ringo? Saber disso é o bastante para evitarmos fazer qualquer tolice Está planejando fazer alguma tolice, senhor Sacco? Oh não senhor Bem, graças pela hospitalidade Boa noite, Charlie Boa noite, Charlie Boa noite, Charlie Ch выдQui O que é isso? Devíamos ter ido ao inteiro do velho Amphor. Gostaria de vê-lo enterrado. Poderíamos ir agora. Não, não terminamos ainda. Amphor está morto. Nós o penduramos como um presunto. Não foi isso que nos disse. Não precisava enforcá-lo. Poderia ter lhe dado uma chance. Está esquecendo que houve... Mano Dick. Não foi seu grupo matar seu irmão enquanto ele dormia. E que diz de minha irmã? Morta aos 17. Quer esquecer? Está com medo? Bem, esse brinco... Você me conhece bem. Ainda somos sócios? Sim. Ótimo. Alô, senhores. Perdendo os seus clientes? Perdendo os seus clientes. Estou. Por que não foram enterro hoje? Os outros todos foram. Quem é o homem chamado Abe Amphor? Abe Amphor? Não conheço. Vocês conhecem um sujeito chamado Abe Amphor? Eu não. É engraçado. Ele morreu na mesma hora em que chegaram à cidade. Ora, sabe como chamo isso? Chamo isso coincidência. Como chamaria? Agora. Ou algo assim entre circunstância e coincidência incriminadora. Estão pensando em partir? Não, senhor. Há uma vaga no hotel. Um quarto ficou vago. Estamos pensando em ficar um pouco. Acabamos de entregar uma boiada no norte e vamos para casa com os bolsos bem cheios. Não faz objeção a que fiquemos uns tempos descansando? Não, acho até bom deixar o dinheiro e calar-lhe. Bem, graça pela ajuda, Johnny.